Vamos falar de notícia, vamos falar de informações, porque agora é a hora do resumo policial aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo, Michel. O que foi destaque ao longo dessa semana no setor policial? Um setor que foi bem movimentado, principalmente nas últimas horas, né? Muito bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, Pierre. Bom dia pra você, bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui na TVCI, aqui no programa Bom Dia Litoral. Pierre, a gente viu que o começo da semana foi um pouco mais tranquilo aqui na nossa região, mas que com o passar dos dias, infelizmente, começou a ter muitas ocorrências, diversas naturezas, seja roubo, seja também crime de homicídio, como a gente vai falar ainda hoje aqui. A gente fala agora sobre uma operação, a Operação Fronteiras, que aconteceu na tarde do último sábado aqui na cidade de Paranaguá. O lançamento, então, dessa operação, a Operação Fronteiras e Divisas Integradas, que visa, então, combater crimes de transfronteirícios no Brasil, frutos de uma articulação entre as forças policiais do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Dessa forma, Pierre, milhares de policiais vão atuar em diversos pontos de bloqueio nas divisas desses cinco estados, com patrulhamento marítimo, aéreo, ambiental e também em rodovias. A ação prevê abordagens a veículos e embarcações, identificação de monitoramento de foragidos e ações, então, de repressão qualificada. No Paraná, Pierre, a coordenação operacional da Secretaria de Segurança Pública, aqui do estado do Paraná, que acaba, então, tendo ali duas apresentações durante o início dessa operação. A primeira, que aconteceu na cidade de Guaíra, durante a manhã, e a tarde, aqui na cidade de Paranaguá. O objetivo dessa operação é intensificar a presença do estado nas faixas limitadoras, fortalecendo, inclusive, a integração entre os órgãos federais, estaduais e municipais e também o combate a ilícitos. Uma operação muito importante, Pierre, que acontece em cinco estados aqui do nosso país. A operação continua com diversos policiais, milhares de policiais, que estão atuando diretamente nessa operação. Uma operação muito importante e necessária nessa região do estado. Agora, Michel, a gente teve aqui no litoral do estado, aqui na cidade de Paranaguá, recentemente, um acidente em uma empresa de armazenamento de fertilizantes em que o telhado desabou. Esse acidente não foi nessa semana, mas tivemos uma atualização que, infelizmente, mais uma pessoa que acabou sendo atingida pelo telhado acabou vindo a óbito, né? Exatamente, Pierre. Um acidente que aconteceu quase duas semanas atrás. Infelizmente, durante essa semana, teve atualização. Isso porque morreu na madrugada da última terça-feira no Hospital Regional do Litoral, onde estava internado a segunda vítima desse desabamento, na parte ali de um telhado, de um armazém instalado na região portuária, aqui na cidade de Paranaguá. A vítima, identificada como Eric Honório Cordeiro, de 27 anos de idade, não resistiu aos graves ferimentos. No dia do desabamento, Pierre, oito vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde. O primeiro óbito foi do rapaz, de um homem, né? Identificado como José Morato, de 61 anos de idade. Morador também de Paranaguá, que morreu na emergência do Hospital Regional do Litoral. Outros quatro homens, também com ferimentos moderados, receberam atendimento na unidade hospitalar. O desabamento atingiu a parte dos fundos do complexo de armazenamento de fertilizantes que fica próximo à linha férrea e teria comprometido a estrutura da edificação. Vigas de concreto e também telhas caíram na parte interna do armazém e também ali na calçada ao lado de fora deste local onde aconteceu esse acidente. Então, Pierre, infelizmente, a segunda morte deste acidente, né? Um acidente de trabalho, infelizmente, duas pessoas morreram durante essa situação. O Eric estava bastante machucado, estava internado já em estado grave e a gente tinha algumas informações já alguns dias antes do seu estado de saúde ter sido bastante agravado. Infelizmente, durante a terça-feira, ele acabou falecendo. Você tem informações se ainda existem pessoas internadas vítimas desse acidente? Ainda há uma pessoa, Pierre, internada. O estado de saúde também é bastante crítico. Há exemplos de como estava o estado de saúde do Eric. Então, foram três pessoas encaminhadas para o Hospital Regional do Litoral naquele primeiro momento em um estado de saúde um pouco mais crítico. A primeira, infelizmente, morreu minutos depois desse acidente lá mesmo no Hospital Regional do Litoral. O Eric, então, durante a terça-feira, ainda tem mais uma pessoa internada, Pierre. Agora, Michel, mudando de assunto, tivemos também um atropelamento na Avenida Coronel Santa Rita, aqui na cidade de Paranaguá, que preocupou muito a população. Qual o detalhe dessa ocorrência aqui na cidade-mãe do estado? A gente está vendo imagens, hein, Pierre? Infelizmente, dessa situação que aconteceu durante a semana aqui na cidade de Paranaguá. Isso porque é um grave acidente de trânsito registrado. Na tarde também de terça-feira, no cruzamento da Avenida Coronel Santa Rita, com a governadora Manoel Ribas, tirou a vida de uma ciclista, a Sônia Maria Sodelari, correia de 72 anos de idade. Ela que era moradora da Vila Portuária. De acordo com testemunhas, o caminhão seguia sentido a Avenida Santa Rita, é próximo ali à linha férrea, sentido à linha férrea, quando a ciclista fez a conversão vindo pela governadora Manoel Ribas e se chocou, então, contra o veículo de carga. Com o impacto, a mulher foi atingida pelo rodado do caminhão e morreu no local. O condutor do caminhão parou, acionou o socorro, equipes do SAMU, inclusive, foram até o local e constataram o óbito. A polícia militar teve o trabalho ali de isolar toda aquela área, pois tinha bastante trânsito, uma situação bastante complicada e, infelizmente, mais uma vez, um acidente de um trânsito que mata aqui em Paranaguá. Mata e mata muito aqui no litoral do estado, né? Agora, Michel, o que também mata são pessoas que utilizam armas de fogo e ontem tivemos mais um homicídio aqui na cidade de Paranaguá, mais um homicídio no litoral do estado, inclusive, com teor de crueldade, né? E até mesmo a bandidagem sem medo, porque esse homicídio aconteceu durante o dia. Qual a informação completa que você traz a partir de agora dessa ocorrência que assustou os moradores e que você trouxe em primeira mão no voz do litoral de ontem? Exatamente, Pé. É um crime que acontece em plena luz do dia, próximo ali ao meio-dia, com muitas pessoas passando ali por aquele local. Infelizmente, a vítima é identificada como Matheus Vinícius de Petriz Hinaldo, de apenas 20 anos de idade. A gente vê a foto agora da vítima na tela, acabou de passar por aqui. A gente tem algumas informações a respeito deste crime, Pierre, que poucas informações, na verdade, foram repassadas neste primeiro momento para as equipes da Polícia Militar. A situação aconteceu na rua Arthur Bernardes. Tanto ali o Matheus quanto uma outra pessoa, eles estariam próximos ali a uma calçada, estariam sentados conversando. Nisso, teria passado dois homens em uma motocicleta. Eles passaram pelo local, Pierre, já atirando diversas vezes. Inclusive, a gente vê várias marcas de tiro, inclusive essas foram os primeiros disparos de arma de fogo na direção desses dois homens que estavam no local. Matheus fugiu correndo por um local, atravessou a rua, atravessou ali a rua Arthur Bernardes. Já outra pessoa conseguiu fugir. Naquele momento, Pierre, quando o Matheus atravessou a rua, continuou a perseguição. Matheus, inclusive, teria se escondido atrás de um veículo que estava estacionado ali em via pública. O rapaz que estava com arma de fogo, estava ali tentando atirar contra o Matheus, atravessou a rua também e atirou de longe. Acabou acertando um único tiro no Matheus, que bastante ferido, ainda conseguiu pegar o seu celular, ligar para familiares, avisar que estava ferido, que esses familiares foram até o local, colocaram o Matheus em um veículo e levaram até o Hospital Regional do Litoral. Cerca de 15 minutos depois, médicos que atuam na unidade hospitalar acabaram, então, divulgando que, infelizmente, o Matheus tinha morrido. Esse é o homicídio de número 42 na cidade de Paranaguá no ano de 2023 e o de número 60, Pierre, em toda a região, somente neste ano. O que assusta, né? No ano passado tivemos 120 homicídios, não estamos nem na metade do ano e já estamos na metade do índice do ano passado. Michel, muito obrigado pela participação, um ótimo final de semana. a gente volta a conversar, segunda-feira, no Bom Dia Litoral. Você trazendo informações do setor policial, mas na sexta-feira de semana que vem você volta aqui no BDL, aqui no estúdio, para trazer o resumo dessa editoria que acaba sendo muito movimentada durante a semana e é importante manter a população atualizada sobre as últimas ocorrências do setor policial. Prazer tê-lo aqui, muito obrigado e até mais. Obrigado, Pierre. Na segunda-feira você me pergunta se foi um final de semana tranquilo. Eu espero que eu responda que sim, né, Pierre? Então, bom final de semana a todos e a gente se encontra na segunda. Fica tossida, né? Pra poucas ocorrências. Valeu, Pierre. Um abraço. Tchau, tchau.